Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, em São Paulo. Nessa primeira aula eu vou falar sobre o tema componente de um computador. A banca que irá elaborar a prova será a FGV e eu tenho material de informática da FGV e também provas anteriores de concursos que já ocorreram da banca FGV. Para adquirir esse material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso começaram no dia 29 de maio de 2023 e vai até o dia 6 de julho de 2023. A prova objetiva será no dia 27 de agosto de 2023. Para o cargo de guarda municipal, será cobrado na prova as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de informática e a específica. Na parte de informática serão 10 questões. Esses são os assuntos da informática que serão cobrados na prova. Nessa aula eu vou falar sobre componentes de um computador. Nas próximas aulas vou falar sobre os próximos tópicos aqui do edital. Bom, quando fala aqui, ó, componentes de um computador, processadores, memória e periféricos mais comuns, dispositivos de armazenamento de dados, propriedades e características. Esses componentes são as peças do computador. Quando nós falamos da parte física do computador, nós chamamos essa parte de hardware. Hardware é a parte física da máquina. É tudo aquilo que você pode tocar no computador. Software é a parte lógica da máquina. São os programas do computador. Então, por exemplo, teclado, mouse, processador, pendrive, HD, SSD, todos os dispositivos utilizados no computador físicos são chamados de hardware. Agora, o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, vírus de computador são programas. Aplicativos também, pode ser considerados aplicativos, né? E pode ser chamados de, são chamados de software. Então, hardware é a parte física da máquina, software é a parte lógica da máquina. Vamos entender como funciona um computador comparando ele com uma empresa. Ó, numa empresa, tem a entrada da mercadoria, tem a administração dessa mercadoria que entra, tem a saída e tem o armazenamento da mercadoria. Por exemplo, chegou um caminhão aqui na empresa, está entrando com a mercadoria da empresa, o gerente vai administrar essa mercadoria, ele pode armazenar essa mercadoria na empresa e pode pedir para sair a mercadoria da empresa. O computador trabalha da mesma forma. Ó, no computador vai ter algumas peças que fazem entrada de dados, vai ter uma peça que faz o processamento de dados, a saída de dados e o armazenamento de dados. Bom, aqui nós temos um teclado, o teclado ele é chamado de periférico de entrada de dados. Por quê? Quando você digita no teclado, a informação vai entrar dentro da máquina e o processador, que é o CPU, que está aqui no meio, ele vai processar esses dados que estão sendo introduzidos dentro do computador. Então, o teclado, ele é uma peça do computador chamada de periférico de entrada de dados. Se eu quiser fazer com que a informação que eu digitei saia do computador, seja impresso, eu vou utilizar a impressora. A impressora é um periférico de saída de dados, porque ele faz com que uma informação que está dentro da máquina saia dela. Aí, se eu quiser armazenar essa informação no meu computador, eu posso usar o SSD. O SSD também é chamado de disco de estado sólido. Ele é um periférico de entrada e saída de dados. Ele serve para armazenar dados. Então, por exemplo, eu posso digitar um texto, salvar no SSD e passar para um pendrive, por exemplo. Quando eu salvo um arquivo no SSD, eu estou fazendo a entrada de dados. Quando eu tiro esse arquivo dele e passo para outro dispositivo, como pendrive, eu estou fazendo a saída de dados. Por isso que ele é considerado entrada e saída. O teclado é somente de entrada, não tem como você tirar nada dele. A impressora é somente de saída, não tem como armazenar nada nela. Só que o SSD é de entrada e saída, porque você coloca dados nele e retira. O processador, que é esse chip aqui do meio, ele fica no centro da informação. Ele não é de entrada, nem de saída, nem de entrada e saída. Ele é de processamento de dados. E ele não é considerado um periférico. Essa palavra periférico é uma classificação de hardware, de peça. Somente as peças que fazem entrada de dados, saída e armazenamento de dados, que é entrada e saída, são classificadas periférico. O processador é um hardware, mas ele não é um periférico, porque ele não tem função de entrada, saída e armazenamento. Ele faz só o processamento de dados. Vamos conhecer todos os periféricos de entrada agora. O primeiro a gente já conhece, que é o teclado. Depois nós temos mouse óptico, ou mouse comum. Trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook. Aí tem que tomar cuidado para não confundir touchpad com mousepad. O mousepad, ele não é um periférico. Ele é um acessório do computador, que a gente coloca o mouse em cima. Só que no concurso, pode cair essas duas palavras aqui, para você ficar confuso. Então guarda a palavra certa. Touchpad é o periférico de entrada. Mousepad é o acessório. Scanner é de entrada. E o scanner pode ter outros nomes na prova, como mesa digitalizadora, leitor biométrico, leitor de código de barras. Webcam, microfone e joystick, que é a manete de videogame, são de entrada de dados. Periféricos de saída de dados. Nós temos o monitor, a tela, né? Impressora jato de tinta, também chamado de deskjet. Impressora laser, também chamado de laserjet. impressora matricial, impressora térmica, que é aquela impressora do cupom fiscal. Impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, como você pode ver aí na figura. Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Todas essas peças são de saída de dados somente. Periféricos de entrada e saída de dados. Aí tem vários. Aqui a gente começa falando sobre as peças de rede de computadores, para compartilhamento da informação. O modem, roteador, hub e switch. Todos eles são de entrada e saída. Dispositivo de armazenamento. CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive e o SSD. CD, todos são de entrada e saída. Placa de fax modem, placa de rede, é de entrada e saída. Headset, que é aquele fone com microfone. Somente o fone é saída, somente o microfone é entrada. Quando une os dois, é de entrada e saída. Monitor touch screen, que é o monitor de toque na tela. Quando você toca na tela do monitor, você está fazendo a entrada de dados. Quando ele transmite a informação para você, ele está fazendo a saída de dados. Então é de entrada e saída. Impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Ela tem mais de uma função, além de imprimir, ela é de entrada e saída. Então todas essas peças são de entrada e saída de dados. Vamos começar agora a resolver questões da banca FGV falando desse assunto. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e também curta o vídeo, porque assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal. Não deixe para fazer isso no final do vídeo, porque você vai esquecer e vai acabar assistindo outra aula minha ou outra aula de outro professor, né? E vai acabar esquecendo. Então se inscreva, ativa o sininho de notificações e curta o vídeo, que assim você vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Primeira questão da FGV de 2022 diz assim, observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal. Olha, nós temos quatro peças aqui do computador, quatro periféricos, né? Impressora, mouse, teclado e monitor de vídeo. São dispositivos de que? Saída. Qual que é a de saída aqui? Vamos lá, impressora, saída. Mouse, entrada. Teclado, entrada. Monitor de vídeo, saída. Então eu tenho um e o quatro que é de saída. Então vamos lá, onde eu tenho um aqui nas alternativas no início? Na letra A e na letra C. Aí já posso eliminar aqui a B, a D e a E. E onde eu tenho quatro? Na segunda, na letra C. Resposta correta, letra C. Então isso aqui é uma questão da FGV atual, né? De 2022, que está cobrando esse assunto, que são os periféricos de um computador. Outra questão da FGV. Assinar o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Ó, de entrada. Assinar o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Aí nós temos HD, impressora, memória, monitor de vídeo e teclado. HD de que? Entrada e saída, porque ele armazena dados. Impressora, saída. Memória, entrada e saída. Monitor de vídeo, saída. Teclado, entrada. Então aqui a questão está pedindo o quê? O único que é exclusivo de quê? Entrada de dados. Resposta correta, letra E. Teclado. Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem o quê? Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem o quê? Letra A. Copiar e ler código de barras. Escanear e copiar documentos. Escanear e ler código de barras. Comunicação remota por meio do Wi-Fi. Operar com múltiplos graus de resolução. Então, quando fala impressora multifuncional, é aquela impressora que imprime e faz o quê? Escaneia e copia. Resposta correta, letra B. Copiar e tirar uma cópia, como se fosse uma xerox, né? Daquele documento que você colocou nela. Então, na letra C tem escanear também, mas está falando ler código de barras. Não tem a ver com a impressora multifuncional. Resposta correta, letra B. Assinale a opção que apresenta dois dispositivos de quê? Saída de dados. Cujo resultado possa ser lido por humanos sem a necessidade de outros recursos eletrônicos. Assinale a opção que apresenta dois, tem que ser dois, dispositivos de saída de dados. Então, qual item aqui, abaixo, tem dois dispositivos de saída? Então, vamos pensar. Qual é o principal periférico de saída que você tem que guardar? Qual que eu falei no início da aula? Periférico de saída, que tem uma informação no computador e pode sair nele. Impressora. Onde eu tenho impressora aqui? Na letra B, na letra C e na letra E. Impressora, saída. Quais são os outros tipos de impressora que estão aqui na questão? Plote. Plote é uma impressora. Tem plote aqui na letra C e na letra D. Então, a resposta correta é letra C. Guarda essa palavra ploter porque cai muito em prova. Plote é uma impressora de grande porte. Vamos voltar lá na parte teórica para a gente lembrar dela. Aqui, deixa eu apagar aqui. Vou dar um zoom aqui na tela. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Deixa eu dar mais um zoom. Aqui, olha. Olha o tamanho da impressora. Ó, aqui tem um rapaz fazendo uma impressão de um banner, eu acho, né? E a impressora é maior do que ele. Essa é a impressora ploter, tá? Então, cai muito em prova ploter. Muita gente não sabe o que é porque não estuda informática para concurso. Aí chega na prova lá, não consegue acertar a questão por causa disso. Então, tem que estudar informática para você ser aprovado em concurso público. Beleza? Vamos continuar aí. Ó, fizemos aqui, né? A próxima, ó. Assinale a opção... Deixa eu pegar a caneta aqui. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanhos grandes. Qual a impressora que imprime tamanhos grandes? Que eu acabei de falar também. Plote. Resposta correta? Letra D. Ó, nas alternativas tinha Blu-ray, DVD, HDD e Scanner. E o certo é ploter. Eu só não entendi aqui nessa questão quando ele fala assim, ó, semelhante a uma impressora. Só que a ploter é uma impressora. Ela não se parece com uma impressora, porque semelhante é parecido, né? Não é parecida. É uma impressora. Tá bom? Então, ploter é uma impressora de grande porte. Se você ainda não contribuiu financeiramente aqui no meu canal, você pode contribuir clicando abaixo desse vídeo na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Você clica abaixo desse vídeo nessa ferramenta e você vai poder contribuir aqui no meu canal com valores de R$2,00 até acima de R$50,00. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique ligado aqui no canal que vai ter aula toda semana, atualizada, para te ajudar aí na sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima aula.